Após o cancelamento de vários voos da vida ao período da bruma seca que se viveu no país nos últimos dias, tudo voltou à normalidade com o melhoramento do tempo e, consequentemente, na reposição dos voos. Situação que satisfaz os passageiros que querem passar as festas do final de ano com as suas famílias e nas ilhas onde nasceram. Sim, já normaliza, o tempo já melhora. Já que nós, por acaso, nunca tive sorte de não viajar tranquilo, como não era nos programas. Nós nunca tivemos nada reclamado ainda. Acho que nesta altura, que é o Natal e também passagem de ano, e muitas pessoas querem passar passagem de ano e Natal com a família, que vem mesmo a calhar. É bom que está com muita gente paralisada na praia para o maior desse tempo e, de graça, ele vai passar a festa com a família. Foi um bem anjo. Acorda-se que a bruma seca afetou o país por quatro dias e fez com que a companhia aérea Pinter Cabo Verde cancelar todos os voos com destino às Ilhas do Fogo, São Nicolau e Maio.